Olá, sou Maíra Rosa e essa é mais uma aula de artes. Hoje iremos falar sobre o realismo. O nosso objetivo nessa aula é relacionar os artistas e o contexto do realismo, bem como identificar as suas características. Para a gente entender um pouquinho sobre o realismo, a gente tem que observar o contexto político, econômico, social, o desenvolvimento cientificista que estava acontecendo naquele período. E assim, traçamos através do positivismo, do cientificismo, do darwinismo, do determinismo e da objetividade e a imparcialidade, traços que caracterizam o que veio a ser o movimento denominado realismo. Dentro desse contexto, temos os artistas que foram grande influência para esse movimento. Um deles foi Gustave Kubet. Em seu autorretrato, vemos assim a expressão do artista sobre a sua impressão da obra. Nesse autorretrato, o artista se coloca com uma figura estarrecedora, o observado e o observador. Já os quebradores de pedra, outra obra de Kubet, nós observamos o cotidiano, não é mesmo? Os fatos mais ligados ao universo da realidade. Os quebradores de pedra simplesmente quebram as pedras. Eles não têm uma figura de autorrepresentação. Eles não estão em primeiro plano observando, como estou com vocês, o quadro. Ele não olha diretamente para o seu público. Eles estão de costas para o que acontece. E as mulheres painando o trigo. Da mesma forma, o cotidiano que representa a vida de muitos camponeses, de muitos trabalhadores em ascensão, principalmente nesse período pós-revolução industrial. Temos outro grande artista do realismo, chamado Jean-François Millet. em Ângelos e as respingadoras. Vocês olham aí que, embora o realismo tratasse de questões relativas ao cotidiano, principalmente camponês e servil daquele período, as obras também buscam trazer uma certa sensibilidade, uma certa noção de cores, contrapostas. De um lado, nós temos um pôr do sol, um nascer do sol, não sabemos direito se é um pôr ou um nascer, mas misturado com as figuras em primeiro plano, que são esses trabalhadores nas obras Ângelos, assim como é na obra As Respingadoras. Não é mesmo? Observamos, então, esse trabalho servil, esse trabalho camponês, o trabalho mais ligado aos fazeres do cotidiano, como um espectro do próprio realismo. Como reforço da teoria, então temos o retrato do que é real, já não mais mistificamos a igreja, já não mais elucidamos as questões ligadas somente à perfeição, às formas humanas, mas trazemos o retrato social, da realidade social, essa ideia do universalismo, não é mesmo? A gente não mais retrata as obras de forma a estarem num castelo, por exemplo, que as obras até então eram vistas e sentidas ou financiadas por reis, duques, etc., chamadas mecenas. Nas obras realistas, nós temos também um aspecto da criticidade, muitas delas retratam o trabalho servil, de maneira penosa, uma certa denúncia social sobre esses fatos, e um aprofundamento psicológico, retratado principalmente pelas cores, pela matriz de cores, pela paleta de cores escolhida pelos autores. Muito obrigada e até a próxima aula.